Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o ponto fantasia do vestido azul que está aparecendo aí para vocês. Então, é o seguinte, esse ponto é múltiplo de 6 mais 4. Então, aqui é só fazer 6 mais 6 mais 6 e assim por diante. Lá no final você acrescenta mais 4 correntinhas estas. Então, é o seguinte, eu vou fazer uma amostra grande, tá? Para que depois eu consiga fazer para vocês, tá? Como diminuir para fazer o decote, tá bom? E também é o seguinte, esse ponto, ele é o ponto vazado, é um quadrado vazado e também tem os grupinhos de 3 pontos altos. Então, por exemplo, aqui eu começo com um grupinho, aqui fica vazado. Aqui, se caso vocês quiserem fazer o grupinho também de 3 pontos altos aqui, é diferente, tá? Então, aqui eu tenho que passar para vocês como fazer. Então, aqui para começar, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, tá? Então, aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na sexta correntinha, um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, 2, no mesmo lugar, 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço. 1, 2, 3. Aqui na quarta correntinha, eu vou repetir novamente o grupinho de 3 pontos altos, tá? Então, aqui eu faço 3 pontos altos na mesma correntinha, tá? Aqui eu pulo 1, aqui no seguinte, 1 ponto alto, ok? Faço 1 correntinha e vou virar o trabalho. Aqui nesse mesmo lugar, 1 ponto baixo, 2 correntinhas, aqui no espaço, 1 ponto baixo, 2 correntinhas, aqui no último ponto, 1 ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vou virar novamente, tá? Então, aqui nesse espaço, eu vou fazer 3 pontos altos, aqui 2 e 3 pontos altos. 1 correntinha, aqui no próximo espaço, 1, 2 e 3 pontos altos. Aqui no ponto baixo, 1 ponto alto, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou dar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou dar 1, 2 e 3 laçadas. Aqui eu vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, aqui na sexta correntinha, 1 ponto alto triplo. Ok? Novamente, 3 laçadas, no mesmo lugar, 1 ponto alto triplo. Então, agora é só repetir, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 3 laçadas, pulo 1, 2, 3, 4, 5, aqui na sexta correntinha, 1 ponto alto triplo. E aqui no mesmo lugar, mais 1 ponto alto triplo, tá? Eu vou repetir os quadrados aqui, tá? Até ali o final, ok? Só o começo que é assim. E aqui é o seguinte, olha só. Aqui tem que ficar mais ou menos da mesma altura, ok? Se caso o seu ponto for muito apertado, e aqui ficou maior do que aqui, então você pode usar o ponto alto quadruplo, por exemplo, de 4 laçadas, tá bom? Ou o ponto alto triplo alongado, ok? Ponto alto triplo alongado, eu vou fazer aqui 1 pra vocês verem. Eu vou fazer 3 laçadas aqui, aqui no mesmo lugar. Eu vou tirar 1, tiro 2, tiro 2, tiro 2 e tiro 2, tá? Porque aqui ele fica maior, ok? Então, aqui, para terminar, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, laçadas, pulo 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, na sexta correntinha, 1 ponto alto triplo. 1, 2, 3 laçadas, aqui no último ponto. 1 ponto alto triplo. Então, agora eu vou fazer a segunda carreira, tá? Então, aqui eu faço 1 correntinha, viro. Aqui no mesmo lugar, 1 ponto baixo. Aqui no seguinte, mais 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui, entre 1 ponto e outro, bem aqui no meio. 1 ponto baixo. Agora é só repetir. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Entre 1 ponto e outro, 1 ponto baixo. Tá? Eu vou seguir fazendo assim, até aqui, ó. Então, aqui eu fiz as 5 correntinhas, tá? Vou vir aqui, ó, nesse ponto alto, 1 ponto baixo. 2 correntinhas, aqui nesse espaço, 1 ponto baixo. 2 correntinhas, aqui no último ponto, 1 ponto baixo. Agora, eu vou fazer a terceira carreira, tá? Faço 1, 2, 3 correntinhas, vou virar aqui, tá? Então, aqui nesse espaço, 1 ponto alto, 2, 3 pontos altos, 1 correntinha. Aqui, eu vou repetir novamente, ó, 1 ponto alto, 2 e 3. Faço 1 correntinha. Então, aqui é o seguinte, tá? Aqui, eu vou pular aqui, ó, as correntinhas. 1, 2, aqui na terceira correntinha. Eu faço novamente mais um grupinho, tá? De 3 pontos altos. Faço 1 correntinha. Aqui no ponto baixo, 1 ponto alto, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, aqui, pra fazer os grupinhos, é desta forma que eu faço, tá? Aqui, eu posso fazer até onde eu quiser, ok? Aqui, continuando. Para voltar, eu faço uma correntinha, eu viro aqui, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, duas correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo, duas correntinhas. No espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, tá? É só fazer assim. Essa parte aqui não muda, tá bom? Então, aqui no último ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, eu viro, tá? Aqui, e vou fazer novamente, ó, nesse espaço, um ponto alto, dois e três. Uma correntinha. No espaço, faço novamente, o grupinho de três pontos altos. Uma correntinha de espaço, aqui no próximo espaço, eu vou repetir, tá? três pontos altos. Ok? Uma correntinha de espaço, aqui eu vou repetir novamente, mais três pontos altos. E aqui, no último ponto, eu faço um ponto alto. triplo. Então, aqui, é só repetir novamente, a mesma coisa que eu fiz aqui. Cinco correntinhas, tá? É igual. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, dou três laçadas, aqui no ponto baixo, eu faço um ponto alto triplo, e novamente, nesse mesmo lugar, mais um ponto alto triplo. Ok? Então, aqui é só seguir fazendo. Então, para voltar, é só seguir fazendo essa segunda carreira, tá? Então, aqui, uma correntinha, viro, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo, aqui no seguinte, mais um ponto baixo, tá? uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, aqui, entre um ponto e outro, um ponto baixo, ok? E quando chegar aqui, é a mesma coisa, eu faço um ponto baixo, aqui em cima do ponto alto, duas correntinhas, aqui no espaço, ponto baixo, duas correntinhas, no espaço, um ponto baixo, ok? Igualzinho, tá bom? Então, olha só, para não haver dúvida, eu vou fazer mais uma vez aqui, um aumento dos bloquinhos, tá? Então, aqui eu faço as três correntinhas, vou virar, aqui não vai mudar nada, em cada espaço, eu faço um bloquinho de três pontos altos, tá? com a separação de uma correntinha, no espaço, é só repetir, bloquinho de três, uma correntinha, no próximo espaço, bloquinho de três, uma correntinha, aqui no seguinte, mais um, tá? bloquinho de três pontos altos, aí eu faço uma correntinha, aqui, uma, duas, aqui na terceira, faço bloquinho de três pontos altos, aqui, dois, e três, uma correntinha, tá? aqui no ponto baixo, um, dois, e três, se você quiser continuar aqui, até aqui, por exemplo, você pode fazer, eu vou fazer aqui com vocês, ó, uma correntinha, pulo um, dois, aqui na terceira correntinha, faço novamente o bloquinho de três pontos altos, tá? uma correntinha, aqui no ponto baixo, para terminar aqui, é só fazer quatro pontos altos no mesmo lugar, ok? da mesma forma que eu fiz aqui, para voltar, é só fazer a segunda carreira, faço uma correntinha, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo, duas correntinhas, no espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, tá? eu vou seguir fazendo até aqui, ok? bom, aqui é a mesma coisa, é só vocês seguirem fazendo os bloquinhos, tá? você faz os bloquinhos de três, e uma correntinha de separação, tá bom? então, eu vou seguir fazendo, até terminar aqui, depois que você fez aqui, os bloquinhos, é só seguir fazendo a mesma coisa, cinco correntinhas, e dois pontos altos triplos no ponto baixo, e vai seguir fazendo até o final, tá bom? então, é assim, que dá para aumentar, tá? os bloquinhos de três, do lado direito, então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, como fazer esses bloquinhos de três, aqui do lado esquerdo, então, é isso, se vocês gostaram, deixe uma joinha, e até a próxima, obrigada, beijos, tchau! Tchau!